Estamos aqui com um novo vídeo no canal, ensinando a fazer ínquens, ensinando na verdade a fazer águas, eu vou ensinar aqui a fazer recipes, que no caso é os crafts dos ínquens, no caso aqui a primeira coisa que vocês querem saber é que o craft que cagreia essa parte, que é recipes, em beville ou perc? Packs, eu vou usar aqui o arcoco, o craft do arcoco, como vocês podem ver ele é punks oca1, tem que cair em punks oca1, então aqui nos craft é a identificação, Ninguém te fica o craft, vocês podem botar qualquer coisa, no caso eu bloqueio isso, tem que ter um nome antes, dois pontos e um nome, aí pode ser qualquer coisa, vocês querem escolher aí, não pode querer é repetido com outro, Aqui, é o código de um ínquen, no caso, aqui é o zocvsm2.6p, que é o 6p, do arcoco pixelmon, e ele, o código dele, é I maiúsculo, E aqui é o código, E aqui é o código, Da pokeball do escorco, no caso da pokeball do escorco, o que eu sago é, jvsm2.6p, barra pokeball, gente, vocês não pode errar a identificação do ínquen, aqui, não pode errar a identificação, se você for fazer um craft, e não souber direito a identificação do ínquen, vocês podem tentar, mas se você não souber, e for tentar fazer a primeira coisa, Se você for fazer um craft de vocês, é melhor vocês usar, um que vocês já sabem, com certeza, já sabem, aí no caso, zocvsm2.6pokball, que é o guscorkle, é o I, é o I minúsculo, Você pode botar qualquer código aqui, se quiser aqui, pode botar Z com o CISP, Aí aqui, é a pintura da craft cable, E a pintura da craft cable, Como vai ficar, a organização desses ínquens, que vem depois, que vem depois de K, na craft cable, No caso aqui, vou fazer, tem que fazer aqui um gus, vem a craft cable, vim aqui mesmo, daqui um pouco em cima, Aqui um pouco em cima, Aqui um pouco em cima, Aqui um pouco em cima, E um pouco em cima, Depois, Gais, Gais, Aispes, Aí no caso, é o que? O I maiúsculo, É o CISP, então, um CISP aqui, Um CISP aqui, Um CISP aqui, E o I, E o I, É o NKS Pokeball, O I minúsculo, Ou seja, É o Pokeball Lugusculo, Cansado, Bem aqui, Dizem quem, 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 que Minecraft, Que não tem, Que não é nada a ver, Com o que eles são, Código, Quer dizer, é um pouco a ver, Mas não é, Quase nada a ver, Por exemplo, É, O, 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 A, Tábua de madeira de carvalho, Ela não é, O, O, Ela é, Woggen Planks, Parece, aí tem um código dela, Que é o código GATA, Aí por isso que eu não trabalho muito com esses placos de madeira, No Minecraft, É, A madeira mesmo, Em vez de ser, O, O, Que é madeira de carvalho, No Minecraft, É, no caso no minecraft, parece que é o wak, ai tem o codigo ai aqui é onde fica o resultado do int que é isso aqui, result, int jvsm2.wpp, que é a pokebola do Warcoco espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida deixem aqui no comentário eu peço que deixem dúvidas, em esse vídeo deixem dúvidas somente sobre isso que é pra mim, nesse vídeo eu não perguei nenhum comentário de alguma pessoa que ficou com alguma dúvida sobre esse assunto beleza? então até o próximo vídeo, fui!